Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu Estou na região aqui de Bernabé, município de Esperantina, Biauí Para visitar nossa amiga, a qual ficou viúva recentemente Seu esposo veio a falecer de um acidente de moto Ela já mostrei já em três vídeos E sei que não está sendo fácil a situação porque perder uma pessoa, perder o mente querido é uma dor muito grande Essa dor não vai passar Mas tentamos levar a vida Aí mostrando aqui essa região para cá, primeira vez estou mostrando assim a estrada aqui Quer que sentido a casa do seu Luiz Jona? A entrada principal ficou ali para trás A casa do Queimalata, inclusive essa jovem que eu esqueci o nome nesse momento Essa é Rosiane, Rosilene Que ficou viúva É parenta da nossa amiga Janiele, parenta do seu Luiz Jona Aí vou saber como é que ela está Ela mora em uma casa de palha muito humilde E sempre que possível a gente vir a cesta básica para ela E aí não está sendo fácil Tem algumas casas de palha aqui nessa região Tudo bem? Olha só, ali é a casa dela Só que já me disseram, depois que ela perdeu o esposo Ela está aqui na casa da mãe dela Aqui logo na frente No entanto, ela mora nessa humilde casa E a sua mãe mora para cá Nessa região que eu não vi É a primeira vez que eu estou entrando para cá Onde mora a mãe Portanto, meus amigos, se inscreva aqui no nosso canal Deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Rumo a 2 milhões de amigos Assista o vídeo até o final Olha só, uma casa muito linda ali Vou procurar saber de quem é Muito bonita Uma casa de adobo coberta de palha Porém, muito bonita Que representa O sertão biauiense Bom, vou deixar o carro aqui Meninos, por que tanta violência para receber o Chico Museu? Ei, tudo bem? Como é que vai? Eu sou amigo dos cachorros Como é que vai? Tudo bem? Não precisa ficar com medo Você que é a mãe da... Que ficou viúva, né? Tudo bem com você? Eu queria conversar com ela Mas venha cá também conversar com a gente É um prazer lhe conhecer Eu não sabia que você era a mãe dela Eu nem sabia que tinha casa para cá Eu sou a mãe dela mesmo Estou lhe gravando, tudo bem? Tudo bom Pode gravar? Pode, né? Pode gravar Não sei se você soube Que de vez em quando a gente vem deixar a cesta básica para ela Aham E hoje não tem cesta Mas eu queria conversar com ela Porque recentemente Tem uns 15 dias, né? É Perdeu o esposo e a gente sabe que está difícil Está difícil Além da dor tem outras situações, né? Exato Aí você mora aqui já há quanto tempo já? Nós... Desde o ano passado que eu estou morando aqui Nós compramos de terreno e nós íamos morar aqui Sei Ah, entendi Aí lá ali foi dado para elas, né? Entendi Então aqui, hoje é seu É Mas eu quero conhecer um pouco da sua Ela ali, é? Ah, é Ela ali Pois é, que ficou com o nenenzinho e está com dois meses Está Com dois meses Sei É E seu nome? Maria de Lourdes Dona de Lourdes Aí você é o quê? Do seu queima-lata? Eu sou só conhecida dele mesmo Ah, certo Elas ali que é a sobrinha dele Ah, certo Porque por parte de... De irmão De irmão Ah, entendi Que é a Rosilene ou a Rosiane? Rosilene A Rosiane é outra Ah, sim Você que é a Rosilene É Como é que está levando minha vida? Minha amiga Mais ou menos Mais ou menos, né? Está fácil Então você ficou viva de dois meninos? Duas crianças? Foi E cadê o outro? A outra está para o colégio Está para o colégio Ah, certo É, a gente vai conversar Vou entrar e a gente vai conversar melhor Pode ser? Eita, vai ser bom Casinha simples Lugar bem aconchegante É, pode chegar em casa Pode chegar Pronto Gostei do seu ambiente Se possível Armar a rede logo ali, viu? Ah, pode arrumar Mas está certo Vamos entrar Pode arrumar Dona de Lourdes, né? Lourdes Aham, é Aí você tem quantos filhos? Eu só tenho três Só ela A ela ali A outra que está em casa E a outra que tem o meuzinho lá Só é três Ah, só três filhas Só E o esposo está para roça Não, ele não trabalha Não enxerga mais não É Ah, eu soube dele aqui Que não enxerga mais É seu esposo Mas vocês comparam aqui recente, não foi? Foi, no mês passado Foi mesmo, que maravilha Mas antes, você já morava aqui? Era morador ou como é que é? Eu morava lá no papelheiro Ah, entendi Aí negociaram aqui Estão morando aqui Pois é, é um lugar muito Olha a cozinha ali Um lugar muito bonito Tem umas pedras ali Muito misteriosas também para ali, viu? Umas pedras É É o quê? Quantos hectares? Duas, três Três hectares Três hectares Ah, entendi Pois é, o senhor me recebeu ali Ainda está pensando quem é É isso mesmo É natural dos cachorros Aí pode entrar? Pode entrar, pode Vamos conversar com nosso amigo Olha a cozinha aí E aí, Sardão, tudo bem? Como é que vai? Seu filho? Não, né? Não Primo Ah, sim Pois é, eu sou da sua história aqui Que não enxerga, mas é um grande batalhador Já trabalhou muito Bastante, né? Mas não enxerga nenhum vulto, assim, nada Enxerga o vulto Sei Se você enxerga na porta, eu enxergo, mas não conheço Aí, de repente, perdeu a visão ou já faz tempo? Isso tá me enrolando Perdi medo, tá com uns três anos, né? Três anos Sei Aí não tá sendo fácil? Não, não é muito fácil, não, mas... É a vida, né? A natureza, né? Tem que se conformar com o que acontece, né? Exatamente Aí fiquei feliz que há um ano atrás vocês compraram aqui E foi Aí, antes, vocês moravam no tabuleiro, no município de Esperantia, né? É Fique assim embaixo Ah, certo Entendi Aí tá todo mundo aqui em casa, né? Aí as filhas ficam aqui perto Fica aqui perto E essa peça que quem que usa? A moleta, a moleta, a moleta aqui, ó Queima-lata, né? Queima-lata, né? Não, eu tô com uns três anos que eu andei naquela região ali Que não dá cinco quilômetros, né? Quando o rio tá seco e quando meus irmãos vêm me buscar ali pra ir pra batalha, né? Sei Mas pra mim... Aí o seu caso não tem cirurgia mais? Como é que é? Eles falaram que não tinha Não tem jeito, né? É o glaucoma? É avançado? Falaram em glaucoma, mas nunca mais ocorrer a tracínio do outro exame Sei Eles fizeram o exame profundo Fizeram, né? Fizeram Aquele lado Fizeram Aquele lado Sei Quanto? Aquele dia Ah, certo Bom Aí, tá gostando da nova moradia? Oh, era uma maravilha Apenas ver o lugar, a gente não quer dar renda, pode ser o jeito que for, né? Ou seja, uma vida inteira de morador, só agora, um ano atrás, vocês conseguiram garantir a moradia de vocês definitivo, né? Foi Fizeram um esforço, um sacrifício? Foi, completaram só em novembro Ah, tá longe ainda Tá Tá tudo pago, tudo ao quê, né? Tudo Tá Que maravilha Aí foi, conseguiu, como serviço da Roça Luta, ter que vender os animais? A história do interior é essa, né? As pessoas, pra adquirir outra coisa, ela vende legumes, vende os animais E aí, pra conseguir isso aqui? Sim Eu entrei no meu salário Ah, certo Eu fiz um empréstimo e comprei Você tá emocionada? Pois é, eu vou fazer 48 e meio janeiro, eu sou de 77 e 75? 77, vai que eu sou Ela tem o quanto é? 78 Então você é mais novo do que eu? Vou fazer 49, né? Eu é É É, eu vou fazer 48, pronto Nós somos tudo da idade Depois eu vou entrar aqui, licença, viu? Pode entrar Se o senhor também puder vir E aqui, como é que anda por aqui? Aqui Não, por aqui, assim, de comer Está aqui a comida aí, o sorobinzinho Quem que pesca aqui? É o meu primo É o feijão Ah, sim Teve o cuscuz É o cuscuz Teve não, tem E o cuscuz e o leite E aqui é dividido com a lona aqui, né? É Sim A menina veio pra cá A sua filha, né? Foi O rapaz dela morreu e a gente... Sei, eles eram parentes? Eles? Ela era... São Mas são melhores Porque ela era da mesma família do Silberto A mesma família do Luiz João Queima Lata Todo mundo parente, né? Todo mundo Então hoje conhecido de Queima Lata É Só que bastante conhecido, viu? Muito conhecido Pois é, eu A casa em que vocês moravam lá anterior De morador era de palha ou era de telha? Era de telha lá Ah Mas era de outro... Era de outro morador Entendi Então lá Eu tava lá do telha, era do telha Ah, certo, entendi Aqui, antes eles comprava, morava alguém ou era sozinho aqui? Morava a gente aqui Ah, certo E aqui Gostei daqui Lugar bem legal mesmo É a última casa que dá É a última casa E um sítio de cajueiro E um sítio de cajueiro bastante grande aqui E um sítio de cajueiro bastante grande aqui E um sítio de cajueiro E um sítio de cajueiro E um sítio de cajueiro Tinha muita vontade de ir embora daqui lá Só pra mim criar meus bichos É mesmo Lá eu amo que não deixa ele criar não Pronto, pois aqui você tem um espaço 3 hectares Dá pra você criar muita galinha Até mesmo as cabeças de cabra, né? É A gente quer lutar também Mas tem até um ovo aqui, viu? Pois é Pois, muito bem E imagina que dá muito caju, né? Dá Muito caju Olha aqui as pedras Olha as pedras aí As pedras aí É É É interessante aqui Porque é uma areia e muitas pedras É As pedras bonitas aí Sei Eu gosto de olhar pra ver se tem pinturas lá do âmbito da pré-história Que às vezes tem As pessoas nem se dá conta que tem Mas é mesmo Acredita que há 10 milhões de anos Ou é 10 mil anos atrás Passou por aqui Essas cores que é avermelhada Eu não sei se seria Parece demais com Parece Pinturas rupestres Mas aí o tempo Às vezes as pessoas não Não preserva É Olha só São Vermelhinho Vermelho Totalmente diferente da cor da pedra O legal é que eu gosto de tirar foto em cima dessas pedras É, né? É É É, realmente é diferente mesmo Gosto de tirar foto em cima delas e botar na internet Você assistiu algum vídeo assim do seu queima-lata? Eu vi Eu assisti uma vez lá na Simões Mas não assisti tudo não Porque só era assim Na palmeira de passagem Apressada, né? E não demorava nadinha Sei, sei Pronto E aqui Ali gostava de palhaçada Gostava ou não gosta? E tem mais pedras pra lá Bastante pedras Tem pedra Bastante pedra E o rio tá longe daqui Tá O rio tá longe É A mais alta onde é? As pedras mais altas É lá da fila daqui lá Ah, certo A cara é uma pedra lá da fila lá É? A minha palha é uma pedra que deixa não Eita Porque se pavamos lá em cima Pô, não quebra não A gente vai manter as pedras inteirinhas, viu? Vamos lá ver lá a maior lá É nós fazer outra Ah, sim O negócio que ainda não deu foi certo Você pretende fazer outra casa Porque essa daqui tá muito É, tá muito ruim É, realmente Não tem segurança E aqui já tá começando a passar pra trás Sei Aqui foi só mesmo Só ajeitado Mesmo pra nós Mesmo pra ir pra debaixo Porque o homem já não queria mais nós lá Sei Foi só ajeitado mesmo Pronto Então a partir daqui Que você vai recomeçar Toda a sua história de vida Constituindo casa Criando Aham, é isso que eu quero O mais difícil é garantir A terra É Tem energia E o poço fica onde é? O poço fica lá perto de onde era aquele colégio Ah, que é o poço público, né? É Eu pensei que era de vocês aqui da propriedade Não tem não Tá assim aqui não Entendi É pra cá parece que vai descendo, né? É É o terreno de nós aí ainda Ah, certo A casa ali que é da sua filha Que ela não tá em casa Ela tá É aquela dali Que tá aqui Ah, sim É a Rosiane Como é que é? Rosiane Rosiane E Deusiane E Deusiane É Eu conheci a Deusiane Acho que foi na casa da Janiele Foi, lá mesmo Nós nunca imaginávamos que ela era irmã da Rosiane Nunca Ela é irmã da Rosiane Irmã da Rosiane O terreno tá todo cercado Todo cercado É, realmente Daí as pedras Olha, eu quero tirar foto ali Sei Um ponto turístico Até pra internet Quando não pegar a rinura Pra cá Sei Ah, dá sinal aqui em cima Dá É Realmente alto Quem sabe se futuramente Você vai encontrar Algum objeto de valor Aqui por baixo Ah, sem que não tá assim mesmo Deus ajudar Você sabe fazer assim O que da vida assim No dia a dia Além de fazer arroz Feijão Dá pra eu fazer outras coisas Eu faço assim É, engancho também Ah, tarrafa Tarrafa Eu faço Mas é mais difícil Você prefere mais o engancho Sei Que é mais rápido também, né? É, mais ligeiro Mais por encomenda É, é só o engancho Porque é mais negado encomenda Ah, certo É maiá 5 É maião Engancho maião Leia mole Mas se for o caso Sei Mas se for o caso também De você ir pescar Também pesca, né? Pesco Ah, certo Depois vamos voltar pra lá Por enquanto não vi Nem um sinal aqui De pinturas rupestres Mas eu acho que no passado Tinha Que vai se gastando Que vai se gastando É E aí E aí Saiba que você comprou um lugar maravilhoso, você pode ter certeza. Recuado, tranquilo, as duas casas que tem aqui já são suas filhas e família, a partir de agora é outra história, já fizemos as fases, eu sou de bem, o senhor não sei, como quem diz, não conheço e ele olha para mim, olha para você, como quem diz, pega ou não pega, ele é todo cheio de coisa, ele é todo cheio de coisa. Mas passa algo na cabeça dele, saca, vai dar certo, viu? Eu gosto de falar com eles, porque só assim a gente faz uma amizade. O do seu Luiz João lá até ganha ração, ganha até ração. Para comer. É. É. Os cachorros. Exatamente. Exatamente. Então, Dona de Lourdes, você sabe fazer o engancho e aí as pessoas traz a linha e você cobra só o serviço, né? Só o serviço. E aí por esse serviço também ele forçou comprar óculos porque força muita vista. É, e eu estava precisando do meu óculos de vista e foi o jeito, eu vou entrar e ainda estou pagando ainda. Sim. As prestações. Vai dar certo, né? Bom, o que a gente falava anteriormente, que vocês moraram praticamente a vida inteira de morador, só agora foi possível comprar as três hectares aqui, que é da onde você sonha muito em criar, fazer plantio. Só que para fazer os plantio, a situação é difícil, porque é a questão da água, porque a torreira que tem aqui vem do posto, lá da prefeitura, da comunidade, né? É, da comunidade, vem dali de cima. E aí não tem como abastecer nem a comunidade, imagina se for fazer um sítio. Porque vocês são da roça, vocês vêm da roça fazendo tudo, sabe fazer, sabe trabalhar e não tem preguiça, né? Não tem água, pai. Porque vontade é muito de eu fazer meus plantio, mas aí eu não tenho água. E aí sendo a renda ali do posto, a gente não pode gastar do jeito que a gente... É, não pode, porque... Porque a gente pelo menos tem que arrumar para beber e tomar banho, né? Pronto, já é de bom tamanho. É. No entanto que aqui a terra dá para fazer um espaço bom de cultivo, né? De plantio. Se tem na água, dá para fazer uns plantio bem arrumados ali. E aí é um dos projetos aqui do seu sonho, quem sabe futuramente... É. Poço, que com certeza aqui, sabe se aqui dá água fundo, como é que seria aqui? Não sabe. Eu acho que não dá tão fundo, não. Vamos arrumar também aqui a água. Porque ali tem aquele poço ali, bem aqui assim, atrás desse secado, bem bem nas temas ali. E outra propriedade, né? E outra propriedade, né? Tem um açudezinho que não seca mais de jeito nenhum. Ah, certo. Aí eu acho assim, que a água seja... não seja muito funda, né? Sei. Porque ali fica o açudezinho raso e a água fica escorre todo o tempo no verão. Sei. Mas você já cuidou de horta, já? Já. Farra... Só mesmo os que querem mesmo de... Eu diria assim, uma horta maior. Não. É fácil também, é só querer, né? Tem que ter a água, ter... O negócio é a água que a gente não tem direto. Direto. Ter água, ter adubo, ter... tudo isso. Se a gente tenda aí, a gente farra a horta maior. Pronto. E aí, o seu João falava aqui que tem muita vontade de fazer um exame mais profundo sobre o laudo final, se realmente ele tem possibilidade de enxergar. Ainda não fez, porque o benefício é o servir aqui nos 30 para todo mundo, né? É. Comer, beber, vestir, remédio. Ainda tem as filhas que também vocês dão apoio. Porque qual é o pai que tá vendo a filha? Que vai rogar seu filho no mar, né? Exatamente. Exatamente. Ou seja... Porque sempre a dona de pai e sempre a dona de rendimento é na casa dos pais, né? É. A palavra mais doce é casa de pai e de mãe. É mesmo. Você anda, vira, vai pro Japão, Estados Unidos, Flora, Canadá, Barcelona, e quando chega, casa de pai e casa da mãe. É. Por isso, quem tem seus pais, vamos valorizar, porque só quem já perdeu o pai e a mãe, ou um deles é que sabe... É que sabe. Da... Como é que fica... Pois é. O vazio, né? E ele aqui também não tem mais pai, não. O pai dele já se foi. Do seu João aqui? Ah. Ah, certo. Ah, certo. Os pais, né? Pai e mãe. Não, só tem mãe. Eu tenho mãe aí. E mora onde? Lá na Freixeira. Ah, certo. Depois de batalha ali. E você tem pai e mãe? Tenho. Ah, certo. Moro aqui na região? Moro, peste. Ah, entendi. Pois é isso, seu João. Acredite, daqui futuramente um grande sítio, uma grande horta. Tenho fé que a gente vai continuar a fazer um sítio muito mais melhor. Eu espero. Tenho muita fé nisso. Então, o Departamento de Saúde só mesmo dá visão, né? Só dá visão. Essa perna já que adoeceu um tempo. Estava com uns 20 anos. Nunca mais ficou boa, mas... Que afinou, né? Afinou. Ela não me incomoda tanto, não, né? Não, eu trabalhava, fazia tudo. Mas foi o quê? A coluna? Não. Aqui foi só andou, que deu mesmo bem cedo. De tarde eu não caminhava mais. Aí veio um furo aqui. E depois disso, e ela... Sarou, mas eu não posso trabalhar pesado, não. Se, realmente dá para ver de longe que tem uma diferença muito grande. Tem. E a senhora, tem saúde? Eu, minha saúde é muito pouca. É? Só quero ir no remédio, por bem dizer, direto. Sei. Tipo colesterol? Não, né? É, o colesterol mesmo. Isso aí tem que estar no remédio direto. Se não tiver... Controlar, né? É gastando comigo, é gastando com aquele outro ali também, o Kelsa, é tudo. Sei, o Kelsa é seu neto. É. E como é o nome mesmo dessa localidade aqui? Barnabé. Ah, o Barnabé. Barnabé também. Sei, lá no São Luijona, que é... É tabuleiro. É. Lá no Edil Spadeiro, que é Buriti das Marias. É. E lá onde o Leão mora hoje? Vai lá chamar de língua lá. Eu acho que ainda ia chamar em língua. Ah, sim. Ele vai chamar em língua lá. Entendi. Bom, e aqui foi mais um vídeo pra TV Cultural Chico Museu, contando aqui um pouco da história da nossa amiga Lourdes e do seu João. Desejar pra vocês boa sorte, recomeçar aqui no que é de vocês, com certeza daqui a cinco anos. Já imagino quem é que vai ficar aqui de tanta plantação, criação de galinha e cabra e tudo mais, deixe seu projeto. Ah, sim. Porque até então as pessoas devem estar perguntando, ah, mas por que que não... Não, vocês eram moradores que tinham que criar sim, mas era pro patrão, toda aquela história de quem já morou de morador sabe exatamente como é que é. Só que é pro patrão. No entanto, depois de 40 anos é que vocês conseguem aqui a propriedade de vocês, o espaço e naturalmente daqui quem sabe consiga aí o famoso, a água, a água com mais facilidade pra assim, tá assim, produzindo, produzindo alimento. O espaço tem aqui, é bem reservado, não tem muito vizinho, porque às vezes você vai criar galinha, põe o cabra, ejeta no cercado vizinho, gera aquele desconforto e aqui não. Aqui é um lugar, quando vocês encontram, vocês já compraram esse pensamento. Aqui é um lugar porque não vai incomodar ninguém e nem ser incomodado, não é isso? É. É verdade, meu irmão. O negócio aqui é só terminar o receio que tem ali e pronto, não entra nada. É só levantado e falta só botar as estábulas. Pronto. Aí já não entra mais nada, tinha tudo arrumadinho e pronto. Só entra o que é da gente mesmo. Pronto, exatamente. No entanto, você sabe que esse vídeo é pra internet? Sim. Sabe, né? Sim. Tem a sua autorização pra botar na internet? Pronto. Pode botar. E do seu João? Pode botar. Você sabe que tem pessoas que tem a oportunidade de ganhar as coisas. Tem gente que não ganha, mas aí a gente contou a história. Porque hoje a gente está fazendo um vídeo mais diferente. A gente está deixando o próprio vídeo, esses bastidores de toda essa conversa, como é que é. Veja que durante o vídeo a gente não prometeu nada. Nós só conversamos. Você falando aqui da sua história, a sua dificuldade, o seu sonho, as suas ideias. No entanto, eu espero que um dia a gente possa estar gravando aqui outros vídeos. Quero mostrar você também fazendo enganche. Quando tiver... Tá bom. Nós encomenda mais. A gente vem gravar, mostrando como é que é as suas habilidades, que é da onde você aumenta a renda. Porque a dele aqui, como você falou, tem as três filhas, tem os netos e tem remédio e tem outras coisas. E aí não sabe nem fazer aquele exame lá em Teresina, de um exame mais profundo sobre a visão. Que também não sabe quanto que é um exame desse, né? Eu nem sabe não. Porque tem que fazer toda uma conversa com o médico, os laudos, consultas, enfim. Tá certo, dona Lourdes? Tá certo. Obrigado por... De nada. Deixar gravar a senhora tão natural aqui na sua humilde residência, conforme você disse que aqui vocês viram mais a questão da terra. é porque a casa realmente precisa fazer uma outra aspressa, porque é de adobo. É. É. E já tá realmente prestando assim de outra. Mas aí com o decorrer, com o trabalho, com a esperança, a luta e a paciência, né? É. É verdade. Com a paciência a gente vai a qualquer lugar do mundo. E ter férreo. E mais importante, a fé. Quem luta, uma hora vai vencer. É. Quem planta, uma hora vai colher. Não é isso, João? É. Com certeza. Força, paciência. E vamos à luta. É. Vamos lutar. Vamos lutar. Se dá certo. Pronto. Pois, muito obrigado. Vamos dar aqui um tchau para as pessoas que nos assistem em todas partes do mundo. Tchau, tchau, dona Lourdes. Tchau. E dizer que no próximo vídeo vai ser uma conversa com nossa amiga Rosilene. Tchau. E muito obrigado a todos. Se inscreva aqui no canal. O canal rumo a dois milhões de amigos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Nada. Obrigado. confiança. Eu também요. Não comigo. Até a todos. Pasamo conhecer mais.